A Secretaria de Relações Institucionais faz articulação política do governo com o Congresso Nacional e os partidos políticos e também com os estados, o Distrito Federal e os municípios. Na pauta com o Congresso, três são as prioridades para este ano. A reforma política, o novo código de mineração e o marco civil da internet. Sobre estes assuntos, eu converso para o programa Avanço e Desafios com a ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Iberi Salvat. Muito obrigado pela sua participação aqui no programa Avanço e Desafios. Ministra, antes de conversarmos sobre temas específicos, eu gostaria que a senhora falasse como que é o trabalho da Secretaria de Relações Institucionais. É um trabalho fundamentalmente de articulação de relações institucionais, como o próprio nome do Ministério explicita, em relação ao Congresso Nacional, aos governadores e aos prefeitos. Então, eu sou o elo de interligação da Presidenta Dilma, da Presidência da República com os entes federados e com o Congresso Nacional. Então, nós encaminhamos pleitos, nós acompanhamos pauta, acompanhamos votações, intermediamos busca de soluções para questões que tanto os governadores quanto os prefeitos nos trazem. E buscamos cada vez mais harmonizar as relações entre a Presidência da República, o Congresso e os entes federados. No ano passado, mais de 5 mil prefeitos se reuniram aqui em Brasília no Encontro Nacional dos Prefeitos. É o momento que o prefeito, a prefeita, pode entrar em contato com os programas e projetos do governo federal. Este formato deu tão certo que os encontros passaram a ser feitos também em todos os estados do Brasil? Nós tivemos uma grande renovação de prefeitos. Praticamente, de cada 4 prefeitos eleitos, na última eleição municipal, 3 são de primeiro mandato em média no Brasil. O encontro que a Presidenta Dilma realizou no início do ano passado, no início de 2013, recepcionando estes prefeitos, foi um grande sucesso. Mas é claro que num ambiente onde você reúne 5 mil ou mais prefeitos, o atendimento não consegue ser o desejado. Então, nós recebemos a orientação da Presidenta de levar toda a estrutura do governo federal, todos os ministérios, as equipes que têm convênios, políticas públicas, que desenvolvem ações conjuntas com as prefeituras, nós recebemos esta incumbência de levar a todos os estados da federação. Nós realizamos 31 encontros nos estados. Alguns estados tivemos que fazer mais do que um, porque, como é o caso de Minas Gerais, por exemplo, são quase 900 municípios. Então, nós fizemos várias regiões. E nestes encontros, nós tivemos a presença pessoal de prefeitos e prefeitas que ultrapassou a casa dos 70%. Mas eles trouxeram secretários municipais, vereadores, vice-prefeitos, e nós tivemos mais de 5 mil participantes nestes eventos que nós realizamos. E pudemos dar atendimento individual, ou seja, o prefeito, o secretário, ele era atendido individualmente pelas equipes de 12, 13, 14 ministérios, dependendo do caso de cada estado, que a gente disponibilizou para orientar, resolver problemas, abrir novos horizontes, novas perspectivas de ações conjuntas entre o governo federal e as prefeituras de todo o Brasil. Foi um grande sucesso, um grande sucesso. Tanto que, depois que a gente faz uma vez, é sucesso, com certeza este ano nós teremos repetições, entende, de eventos nos estados, nas regiões, com os prefeitos de todo o Brasil. E o que a senhora pode falar sobre o Fórum dos Gestores? Esta foi uma outra ideia que nós conseguimos concretizar ao longo de 2013. Porque nós temos os representantes dos ministérios, dos órgãos federais, praticamente em todos os estados. E eles atuam de forma independente. E o Fórum dos Gestores é exatamente para que eles, através de uma coordenação, atuem em conjunto, resolvam o máximo possível dos problemas na ponta. Muitas vezes tem determinadas questões que necessita da atuação conjunta de vários órgãos, entende, Serviço do Patrimônio da União, INCRA, FUNAI, DENIT, Caixa Econômica. Então, é necessário que eles atuem mais articuladamente na ponta para ser mais eficiente, para a gente ter uma eficácia maior da ação do governo federal. Nós conseguimos organizar o Fórum de Gestores Federais nos 27 estados, inclusive no Distrito Federal. E nós estamos fazendo planejamento, monitorando, e eu tenho a certeza que isto, né, já vem dando resultados, já vem resolvendo problemas e dando agilidade, né, na ponta para várias ações do governo federal, que isso se consolidará ainda mais em 2014, porque nós temos todo um planejamento e acompanhamento, né, destes gestores federais em todos os estados. Ministra, e a Secretaria está montando nos pequenos municípios do país uma estrutura de apoio para articular as ações do governo federal? Esta é uma outra ação que nós iniciamos em 2013 e que nós vamos dar continuidade agora em 2014, porque nós temos uma diferença muito grande. O município maior tem equipes técnicas, entende, um maior número e melhor qualificação, e, portanto, tem, muitas vezes, né, melhor oportunidade de acessar a recursos federais a fazer convênios e a fazer ações conjuntas com o governo federal. O município pequeno já tem uma dificuldade maior. Então, nós estamos dependendo da situação de cada estado, ou reforçando um trabalho que a entidade municipalista já faz, né, reforçando as equipes, ou então trabalhando em conjunto com os governos estaduais, né. A nossa ideia é ter equipes em todos os estados da federação que possam ajudar, né, os prefeitos a elaborar os projetos, a acompanhar o andamento das obras e não perder, né, porque a ordem da presidenta Dilma é muito clara. Ela quer que em todos os municípios brasileiros, todos, desde o maior até o menor, nós tenhamos as políticas públicas que o governo federal vem desenvolvendo na área da habitação, como Minha Casa Minha Vida, na área, né, da inclusão social, como os projetos, né, vinculados ao Bolsa Família, de incorporação, né, na produção, na questão do desenvolvimento agrícola, agropecuário, na questão do emprego, todos, saneamento, então, todas essas políticas públicas, né, que o governo federal tem, precisam ser aplicados em todos os municípios, e aí o apoio à gestão municipal é muito importante. Eu vi que a senhora destacou também que os municípios veem com grande importância a mobilidade urbana e o programa Mais Médicos. Aliás, o programa Mais Médicos foi um grande sucesso, foi uma das principais vitórias no Congresso Nacional, né, que nós conseguimos aprovar, e foi exatamente da parceria com os municípios que iniciou, porque os prefeitos, né, principalmente a Frente Nacional de Prefeitos e as demais entidades, né, a Confederação Nacional dos Municípios, Associação Brasileira de Municípios, levaram para a presidenta Dilma esta necessidade. Muita falta de médico, dificuldade de manter o médico no município, os médicos exigindo salários que as prefeituras não tinham, muitas vezes, condições de, né, efetivar o pagamento, e eles lançaram, inclusive, né, a Frente Nacional de Prefeitos lançou a campanha Cadê o Médico? E isto foi o estopim, o compromisso da presidenta, né, de buscar a solução que foi encontrada, né, felizmente já está sendo praticada com milhares de médicos vindos de outros países para poder ajudar, né, contribuir com o atendimento da população enquanto nós vamos formar novos médicos, né, vamos, as vagas estão sendo abertas, novos cursos, para a gente poder ter um atendimento médico em todos os municípios, em todos os bairros, em todas as localidades do Brasil. E a mobilidade urbana também uma parceria, porque a presidenta desonerou tudo aquilo que poderia incidir, entende, e permitir que não houvesse reajuste ou pudesse, inclusive, ser rebaixado a taxa, né, as tarifas de transporte coletivo. Ela desonerou a folha de pagamento das empresas de transporte coletivo, ela desonerou os impostos federais, né, de toda a cadeia produtiva do setor de transporte coletivo e ampliou o programa de obras de mobilidade urbana. Nós já tínhamos, né, em contratação um volume significativo, né, mais de 50 bilhões e ela praticamente dobrou estes recursos agora com novas obras de metrô, de corredores exclusivos para ônibus, veículo leve sobre trilhos, né, BRTs, ou seja, toda esta estrutura que infelizmente o Brasil, né, durante muitas e muitas décadas não priorizou e que agora explode, né, nas manifestações legítimas da população porque é algo absurdo, né, as pessoas serem obrigadas a ficar duas, três, quatro horas no transporte coletivo, né, de péssima qualidade para chegar, né, ao seu destino, ao seu trabalho, ao seu estudo. Então, mobilidade urbana foi algo que teve prioridade e teve muita relação com as prefeituras e com os governos estaduais para a gente poder ampliar as obras e todo este trabalho, né, da desoneração que permitiu, né, no ano passado nós tivemos várias situações onde não houve reajuste, em alguns casos até redução da tarifa. E a pauta municipalista, qual que é o destaque que a senhora dá a ela em termos de aprovação no Congresso Nacional em 2013? Além do mais médicos, né, que eu acho que foi uma grande vitória para o Brasil, nós tivemos também um avanço, ainda só foi aprovado no Senado, vamos ter que aprovar ainda na Câmara, mas são modificações importantes que os prefeitos solicitam na arrecadação do Imposto Sob Serviço, no ISS. Então, nós conseguimos aprovar, né, no Senado, vamos agora monitorar em 2014 também para que possa ser aprovado na Câmara, né. Nós temos outras matérias que são do interesse dos municípios, né, como a mudança no ICMS do comércio eletrônico, que hoje, né, isso se, a venda, né, pela internet cada vez cresce mais, e infelizmente este ICMS que pertence aos estados e aos municípios destas vendas pela internet, ficam praticamente num único estado da federação, que é o estado que cedia as empresas que fazem a venda pela internet. Então, também já aprovamos no Senado, está na Câmara, e nós esperamos aprovar, porque isso vai significar recursos a mais, né, na arrecadação de praticamente quase todos os estados, com exceção, né, daquele que hoje é o único beneficiado, de ICMS, que é distribuído entre governos estaduais e prefeituras. E o acerto de contas entre a Previdência Social e as Previdências Municipais? Esta não é uma pauta legislativa, é uma pauta que a Secretaria de Relações Institucionais está coordenando com o Ministério da Previdência, Ministério da Fazenda, Receita Federal e as entidades municipalistas, porque há estoques de dívidas que precisam ser contrapostos para aliviar, né, a questão previdenciária das prefeituras, e isso está em andamento, e eu acredito que a gente vai ter bastante sucesso neste encontro de contas, beneficiando os municípios brasileiros. Ministra, como que é a relação da Secretaria com o Congresso Nacional? Nós acompanhamos toda a tramitação das matérias de interesse do governo no Congresso Nacional. Acompanhamos a tramitação das medidas provisórias, dos projetos de lei, tanto de origem do Executivo, como de origem dos parlamentares, né, dos próprios congressistas. Acompanhamos a questão dos vetos, a tramitação do orçamento, dos créditos, portanto, é um trabalho, assim, ininterrupto, e é um trabalho não só de acompanhamento, mas de negociação, porque boa parte das matérias, elas pressupõem uma negociação entre aquilo que é a visão e a posição do governo, e é a visão e a posição dos partidos políticos, das lideranças e dos congressistas. É um trabalho também que exige uma cotidiana atenção no sentido de estar permanentemente se reunindo com os líderes, preparando as matérias, os debates, e, portanto, é algo que ocupa uma boa parte do meu trabalho e da minha equipe no acompanhamento. Nós tivemos, em 2013, eu considero um ano extremamente vitorioso no Congresso Nacional, pelo volume e pela qualidade das matérias aprovadas. Já falamos aqui do Mais Médicos, que foi uma matéria intensamente debatida e que teve uma aprovação muito importante. Recebeu mais de 400 destaques? Nossa, foram, assim, centenas de destaques, de emendas, mas foi, assim, intenso, mas com um resultado extremamente positivo, eu considero, inclusive, para o país, pelo resultado que o programa já está demonstrando no atendimento e na melhoria do atendimento da saúde em todos os cantos do Brasil. Além disso, nós tivemos outras matérias de debate muito intenso, como foi, por exemplo, a mudança no marco dos portos, a MP dos portos, que mudou e permitiu que nós pudéssemos abrir novos terminais portuários, ou seja, ampliar a capacidade que o Brasil tem de poder, através dos portos, incrementar, baratear, aumentar a nossa competitividade no mercado internacional para os produtos brasileiros. Então, esta também foi, essa, inclusive, foi uma das... O debate foi 40 horas. Virou madrugada, né? Então, foi, assim, muito intenso, muito acirrado, porque é uma matéria importantíssima e que envolve interesses econômicos de bilhões, quem sabe de trilhões, entende? Pela importância que os portos têm em todos os países, não seria diferente no Brasil. Nós tivemos matérias que eu considero importantíssimas, que mexeram na questão da economia com grande impacto, como, por exemplo, desoneração da folha de pagamento de inúmeros setores da economia. Isto garantiu, ajudou, contribuiu de forma significativa para hoje nós estarmos comemorando praticamente o pleno emprego, o desemprego, uma das menores taxas de desemprego da história do Brasil. A desoneração da folha de pagamento ajudou. Ajudou a economia, os empresários a enfrentar a crise e a manter o emprego, formalizar o emprego. Nas desonerações, nós tivemos também com grande impacto na economia da população, a desoneração da cesta básica, da alimentação da população brasileira. Como tivemos também a aprovação da mudança no Bolsa Família, permitindo incluir mais pessoas com o valor mínimo de 70 por pessoa em todas as famílias, permitindo que praticamente a miséria absoluta nós estejamos já muito próximos de erradicar definitivamente do Brasil. Tivemos uma outra aprovação, uma outra matéria muito importante que foi decorrência deste magnífico projeto, programa, que é o Minha Casa Minha Vida. Milhões de famílias estão acessando ao imóvel e ao acessar o imóvel, todos querem levar para a nova casa, não querem levar a cama antiga, não querem levar a cozinha antiga. E aí então teve a aprovação do Minha Casa Melhor, que é um cartão que permite às famílias a compra de eletrodomésticos, de imóveis e tal, ou seja, de equipar. Isto beneficia a família, né, proprietária do imóvel do Minha Casa Minha Vida, mas beneficia o setor produtivo nacional de imóveis, eletrodomésticos, equipamentos. Uma outra matéria que eu considero, e a presidenta tem isto em grande conta, porque foi uma das bandeiras, foi questão das manifestações, a questão da educação, e a presidenta teve essa postura desde o primeiro momento, de que a riqueza do petróleo, essa riqueza que cada vez mais o Brasil se aposta na exploração do pré-sal, que isto vá para a educação. Nós tivemos na tramitação, o projeto original era exclusivamente para a educação, e depois na tramitação, nas negociações feitas com o Congresso Nacional, nós tivemos 25% para a saúde, que também é muito importante, e 75% para a educação. Não está concluído ainda, mas eu considero uma grande vitória, que no debate do orçamento impositivo, né, metade das emendas obrigatoriamente sejam destinadas à saúde. Esta foi uma bandeira dos parlamentares, a questão do orçamento impositivo, nós negociamos e incluímos na negociação, além da metade das emendas dos parlamentares irem para a saúde, nós incluímos na emenda constitucional, que já foi aprovada no Senado, nós incluímos também a ampliação da obrigatoriedade dos investimentos do governo federal na saúde. A senhora comentou agora das manifestações e das pautas que surgiram das manifestações. Uma delas é a reforma política, que há 10, 20 anos é uma reforma que está sendo discutida no país e todo mundo vê importância nessa reforma. Só que 2014 é um ano eleitoral, não é um ano bom. A senhora considera, como que a senhora considera que vai ser essa discussão no Congresso neste ano? Eu considero talvez que este tenha sido o tema que nós não tenhamos conseguido avançar em 2013. Era o ano para se avançar. Pelas manifestações, a rua deixou muito clara esta questão de questionamento da representação, a forma como são eleitos os parlamentares e toda esta estruturação dos partidos políticos. A presidenta teve uma posição claríssima da necessidade da reforma política, ouvindo a população, por isso que ela encaminhou como sugestão, porque a prerrogativa é única e exclusiva do Congresso nesta matéria, mas a necessidade de se fazer um plebiscito para ouvir a população, infelizmente isto não avançou. Não acredito também que num ano eleitoral nós tenhamos avanço. Está na pauta, tem projeto, tem comissões específicas para tratar da reforma política, mas infelizmente eu não acredito que a gente consiga avançar. O ano, para termos feito algo com maior profundidade, teria sido o ano passado. Esta pauta infelizmente não avançou. Apesar da posição muito firme e muito clara da presidenta ao encaminhar a sugestão, ao encaminhar a posição política pela reforma e pelo plebiscito. A senhora destacou no ano passado que tem outros projetos que são prioritários, o novo Código da Mineração e o Marco Civil da Internet. Estas são matérias polêmicas. O Marco Civil da Internet é algo absolutamente necessário, inclusive como resposta política do Brasil, da nossa nação, frente às espionagens, cada vez mais confessas dos Estados Unidos, não só com relação às nossas autoridades, às nossas empresas, mas também autoridades e empresas de todo o mundo. Foi uma grande vitória a articulação da presidenta Dilma com a Merkel, a primeira-ministra da Alemanha, no sentido de ter um posicionamento das Nações Unidas por conta da espionagem feita pelos Estados Unidos. Por isso que o Marco Civil da Internet é tão fundamental e eu tenho a convicção de que nós iremos aprovar, até porque a presidenta não abre mão de retirar a urgência, coisa que ela fez no caso do Marco da Mineração. Ou seja, o Marco Civil da Internet está trancando a pauta. Está trancando a pauta da Câmara e não haverá da parte da presidenta, ela já foi muito clara, o Congresso que se entenda, que vote, mas é fundamental como resposta política do Brasil, entende, frente à espionagem feita pelos Estados Unidos. E o novo Código da Mineração, como que é a senhora? O novo Código da Mineração nós estamos debatendo. É uma matéria complexa que mexe em áreas extremamente sensíveis, mexe com parte importante da economia, porque o Brasil é um grande exportador de minérios. Nós temos riquezas minerais muito importantes em todo o território brasileiro. E, portanto, quando a presidenta retirou a urgência, ela retirou, inclusive, com essa consciência, com essa clareza de que esta é uma matéria que precisa de debates muito profundos, debates realmente que precisam ser feitos com os setores, com os partidos, com os parlamentares. Então, é importante, é necessário que se aprove, mas, digamos assim, não há uma urgência que a gente faça isso em um mês, dois meses, três meses. Ministra, a senhora apontou há pouco a vitória na relação entre a Secretaria e o Congresso Nacional, isso em relação aos projetos prioritários do governo federal em 2013. A senhora acredita que essa vitória também se deve aos encontros semanais que a senhora teve com os líderes do Congresso Nacional e a presidenta Dilma Rousseff com os líderes da base aliada na Câmara e no Senado? Eu não tenho a menor dúvida que o sistema adotado, principalmente no segundo semestre, com reuniões onde a presidenta participava pessoalmente, em algumas, quando ela não podia, o vice-presidente Michel Temer, que é um grande parceiro, até por já ter sido presidente da Câmara, por ter toda uma relação e conhecimento profundo do funcionamento do Congresso Nacional, um grande constitucionalista, que estas reuniões nos ajudaram muito, principalmente a evitar, nós não tivemos, por exemplo, derrubada de nenhum veto. Agora, não significou que a manutenção do veto não ensejou uma negociação. Em vários casos, nós tivemos projeto alternativo, ou seja, mantém o veto, mas se apresenta um projeto alternativo, fruto da negociação do que veio da mesa dos líderes com a presidenta. E uma das coisas que ajudou também, e muito, porque antes o sistema era o conselho político, reunia Câmara e Senado, os partidos de apoio à base, numa única reunião, sem levar em consideração que a dinâmica da Câmara e do Senado é uma dinâmica diferenciada. A começar pelo número, 81 contra 513, número de partidos maiores, muito mais comissões, ou seja, a diferença da dinâmica da Câmara e do Senado é muito grande, e a presidenta teve essa sensibilidade. Tanto que as reuniões foram praticamente sempre separadas, a dinâmica e a negociação feita com os líderes da Câmara e em separado com o Senado. Isso resultou, o resultado foi, do meu ponto de vista, extremamente positivo. Tanto pelo número de matérias, volto a dizer, pela importância e pelo impacto relevante que as matérias aprovadas tiveram e pela negociação que acabou sendo feita atendendo o interesse do governo, a posição dos congressistas e levando em consideração, obviamente, sempre o interesse da nação. E aí, eu gostaria de realçar algo que foi obtido no final do ano, que foi o pacto assinado por todos os líderes da base de apoio da presidenta Dilma, tanto na Câmara quanto no Senado, para não votar matérias que gerem despesas sem que esteja garantida a receita. Então, este foi um pacto muito importante, porque isso tem uma... Para se cumprir a lei de... Exatamente, até pela legalidade, pela constitucionalidade, mas é assim, né? Época de... Pré-eleitoral tem uma vontade, né? De fazer muitos benefícios. E os benefícios têm que estar compatíveis com a capacidade do governo federal, dos estados e dos municípios de suportarem esse aumento de despesas. Então, precisa estar vinculado à receita, à arrecadação com a despesa. Então, esse pacto foi um debate muito profundo, muito importante, e ele ajuda de forma significativa o Brasil. Essa crise internacional que não arrefece, que continua, né? Agora, as questões decorrentes da retirada, né? Dos benefícios que o Banco Central americano, né? Inundou de dólares, agora começa a recolher. Mensalmente. Mensalmente. Isso tem implicações. Tivemos aí situações delicadas nos nossos vizinhos, aqui na América do Sul. Então, nós não podemos, né? Assim, descuidar. Esta é uma posição muito clara, de manter, entende, o rigor fiscal, manter a responsabilidade fiscal. Esta não é uma tarefa única e exclusiva da presidência da República do Governo Federal. É do Parlamento. E nós temos que agradecer a esta compreensão e parceria do Congresso Nacional, porque temos conseguido respeitar a lei de responsabilidade fiscal e este pacto firmado entre todos os partidos da base e a presidenta. Ministra, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Eu conversei com a ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Ideli Salvat. O programa Avanço e Desafios está disponível no nosso canal no YouTube. Continue na NBR, TV do Governo Federal. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri